Não pode, mas a minha estrutura que não tá dando mais conta dessa dor Mas Jesus manda dizer pra ti Levanta a tua cabeça Alabra a zona pro que pureses de agora Ele tá entrando com socorro na tua vida Na tua casa, na década Esta maldição lançada Esta fúria do diabo Tá sendo quebrada na tua vida Era pra caga Eu vejo uma corrente Sendo quebrada Lá na tua casa Uma libertação Não parte de Deus É um cartifero que já durou E não dizendo não vai dar em nada Nem adianta tudo na igreja Pra quem morra Não é assim Louca você Louca eu vou fazer Mas Deus manda dizer Que Jesus tá entrando na tua Jericó Tá quebrando a sua maldição Tá libertando Vai encher Vai trazer pra casa dele E vai mostrar que ele é Deus Tu vai adorar Tu vai adorar